Recorde tenho tristeza, tudo que o pai me contava Da história de um casar que na cidade morava Depois de um ano casado, o primeiro filho esperava Queria que fosse homem, mulher ele detestava Jurou se fosse mulher, as mãozinha ele cortava Chegou o dia esperado que a mãe tão triste aguardava Internada no hospital, a triste hora chegava Quando nasceu a criança, a frita mãe perguntava Se era homem ou mulher, a enfermeira informava Que era uma linda menina, pensando que lhe agradava Ouvindo aquelas palavras, a pobre mulher desmaiava Só quando voltou em si, que ao doutor explicava Meu marido é uma fera, nem em Deus acreditava O que dizia fazer, rastro atrás, não voltava Prometeu fosse mulher, as mãozinha ele tirava Meu Deus, quanta ignorância, o doutor lhe exclamava Afirmo com segurança, não vai cumprir o que falava Mandaram chamar o marido que ali por perto esperava Quando ele viu a criança, de remorso até chorava Já nasceu sem as mãozinhas, exemplo que Deus mandava Por favor, não vai cumprir o que falava Já nasceu sem as calam-fei Já nasceu sem as mano, assim é que eu fico Não vou simulher Ass Hollywood Eu não vou simulher Professor 방 sûree que eu tenho nada u